O negócio é o seguinte, o trailer oficial saiu. Tô nervoso, entendeu? Vocês já sabem como é que tá a minha palpitação no coração quando esses negócios saem. Mas eu tô há dois dias esperando esse trailer. Ontem começou o Disney Day, onde é um evento, onde o pessoal vai lá no Expo Live da Disney e apresenta um monte de coisa e fala sobre coisas novas que estão acontecendo e que vão acontecer. Ontem eu fiquei esperando o dia inteiro com todo montado, com luz, tava lindo. Hoje fiquei esperando com tudo montado. A questão é que amanhã cedo tem uma gravação. Então eu arrumei tudo e agora, 8 horas da noite, saiu. Então eu arrumei do jeito que deu. E a gente vai ver nesse vídeo também o trailer dublado, porque já saiu o trailer dublado. Vamos analisar as duas coisas. Mesma coisa do último vídeo, a gente vê um corridão. Ai, eu já tô... Meu coração tá nervoso. Depois a gente volta e vê meio que passo a passo. Ó o passo. Elas foram banidas. É a mãe dela. Nós somos... A mágica tem um jeito de unir. Meu Deus! Caralho, ela tá linda. Ele dá a vela pra elas. Dá ruim. Tô emocionado. Deita? Onde você calculou aquela canzla? Você tem que sair daqui? O the witches vai sair daqui qualquer segundo. Ah! O livro está vivendo. Ele se acordou. Ele acordou? Oh, f***! Oh! 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 Tô! Oh! 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 Raios! Estou emocionado! Ah, eu estou emocionado de novo. Você sempre me acompanha quando eu me emociono. Vamos ver com um pouquinho mais de calma? Isso é incrível. Elas foram banidas de Salem para sempre, quando crianças. Parabéns para quem criou que o pássaro é a mãe. Eu acho que o Arthur falou isso em um vídeo. Ele falou que o pássaro tinha alguma coisa a ver com a mãe. Gente, a Hannah está linda! Olha isso! E ela que entrega o livro para as filhas. Lindo. Poético. Então quer dizer que as meninas já são frequentadoras da loja do Gilbert. Da loja das irmãs Sanderson. Elas provavelmente já praticam bruxaria e feitiçaria há algum tempo. A legenda tem isso. É no dia 16º que uma filha ganha seu poder. E ele entrega essa vela. Que a gente agora sabe que é a vela da chama negra, mas ela está coberta. Ela está feia. E é Salem! We are back! Cara, isso é impagável. Ver as três juntas, assim. Gilbert? Where did you get that candle? E a gente vê que a trilha sonora já não é a mesma do primeiro filme. Já é uma trilha sonora própria. Ela mantém algumas coisas ali, mantém todo o clima. Os acordes lembram o do primeiro filme, mas não é o tema. Aí já deixa claro pra gente que o Gilbert dá de fato a vela para as meninas sem saber que ela era a vela da chama negra. Eles são muito espertos. Como eles usam signos do primeiro filme para trazer, para arrancar da gente essa nostalgia. É uma coisa que eu sempre conversei com o Arthur, né? A gente tinha medo da Winnie parecer uma drag queen, mas ela não está parecendo drag queen. Ela está com o cabelo na medida certa, a Bette Midler está mais velha e tudo certo, porque está com quase 80, entendeu? Mas está ali. E aí é um plot parecido com o primeiro filme. Para elas sobreviverem, mesmo depois da chegada do sol, do nascer do sol, elas têm que sugar a vida dessas meninas. Pera, 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 podemos falar sobre isso? Não. Esse tom de piada que as irmãs Sanderson têm, e que tem muito no primeiro filme, e que pelo jeito eles realmente estão mantendo para o segundo. De elas serem palhaçonas, sabe? Sem deixar de serem vilãs. Nós precisamos voar! Nós estamos indo para o mundo! Vamos, 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 vamos! Aqui é o meu único medo com o filme. Porque essa cena eu acho que está feia. Eu sinto que ela está mal feita. Parece, se você me falar que essa não é a cena finalizada, eu acreditaria. Na verdade, eu acho que isso pode até fazer sentido. Eles podem ter feito esse filme sem ter essa cena completamente finalizada. Porque você percebe que ela está com um filtrão, assim, ela não está com muita cara de produto final. Entende? Nesse novo plot desse filme, significa que as irmãs Sanderson têm uma vingança pessoal com Salem. Não somente com as crianças, não somente com... Mas com a cidade como um todo. Porque elas foram banidas da cidade. Isso é muito interessante. A caminhada clássica. Isso é maravilhoso. A gente vê elas lidando com o mundo de hoje, né? Então a gente vê a Winnie cheirando o creme. Cara, eu estava, uma coisa que eu converso muito com Arthur, né? A gente estava com muito medo da Sarah Jessica Parker não entregar a Sarah Sanderson. Entregar a Sarah Jessica Parker. Porque tudo que a gente tinha visto dela, principalmente no pôster e tal, ela está bem Sex and the City. Ela está bem Sarah Jessica Parker. Tem Carrie Bradshaw e aqui ela está completamente Sarah Sanderson. Raios. Clássico de abracadabra tem que ter. Essa cena em que ela captura uma das meninas, que também é uma super referência à cena que a Winnie captura a Danny no primeiro filme, né? O Billy também continua sendo o mesmo. Amo, 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 amo. Vamos ver agora o trailer dublado? Vamos ver se as dubladoras se mantêm, como é que ficou essa história. Quero ver quem vai dublar. Quando eu gravei o vídeo, eu não tinha me atentado que a voz da dubladora da Winnie do primeiro teaser mudou. No primeiro teaser foi a Mariângela Cantu que deu voz a Bette Midler. A voz foi substituída por uma decisão muito acertada, na minha opinião, que é a voz da Márcia Morelli. Márcia do Sol, temos que roubar as almas delas. Espera, a gente pode conversar? Não. Só que ela está fazendo uma voz incrível, muito parecida com a voz da Sônia Ferreira, que foi a dubladora da Winnie Fred no primeiro filme. Valência! Maravilhoso! Tô animadíssimo pra ver o filme. Esse trailer me deixou muito animado. A minha única preocupaçãozinha, realmente, é aquela cena... Pra mim, isso tem cara de cena não finalizada que entrou no trailer. Afinal, a gente tem que lembrar que A Cabra Cadabra é um filme cheio de efeitos especiais e visuais, né? É isso, eu tô cada vez mais animado, louco pra que esse filme chegue. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pare! Eu sou um zumbi do bem!